Hello! Bem-vindos ao vlog dos Açores! Estamos aqui, 4 dias e meio, na verdade são 3 dias e meio, vá, mas anyways. Açores, da Mochainha, de São Miguel. Curiosidade, para quem não sabe, fun fact, a minha avó era de São Miguel, de Ribeira Grande, mas especificamente, portanto eu tenho uma costeleta aciliana, que eu já tive uma vez, há 8 anos atrás. E é então a minha segunda vez primeira do BF. Estou à espera que eles se apaixone por isto. Estamos neste momento, já fomos à quinta dos ananáses, já vos vou para seguir para vocês verem à ruda dos ananáses, a plantação de ananáses não é a quinta dos ananáses, eu sério, às vezes estudei com cada bacurada. Anyways, agora estávamos a ir para as 7 cidades, e parámos aqui num mirador lindíssimo, que tinha tipo, um único lugar, para um quarto de estacionamento que nós pensávamos, ok? Isto é o momento, portanto. Vista, bread, take me, para os Açores. Especificamente eu sou a conhecer a São Miguel, eu sei que há muito mais ilhas, mas eu tipo, sou bem apaixonada por isto. Acho que foi dos cidades mais medidos onde ela uma vez estive na minha vida, e foi há 8 anos e nunca me esqueci. Estamos no mirador do Caminho Novo. Não foi propositado, ok? Estávamos a passar de carro, e olhámos para o mirador e pensámos, ok, está ali num lugar de estacionamento, bora. Portanto, é isto. Vamos começar este vlog, que vai ser for show, maravilhoso. Linha do horizonte é possível definir, estou a ver, tipo, céu, mar, linha do horizonte, can't find it. Aqui temos ananáses que não têm cor nenhuma, não sei se isto é uma estirpe diferente. Este não tem a cor, mas deste lado, deste lado onde o BF está, há ananáses cheios de cor, gigantescos. E é que cheirinho bom. Mostra lá a tua barriguinha, toda a gente vê. Mostra lá a tua barriguinha. Mostra a tua barriguinha. Mostra que tem uma barriguinha muito fofa. Estás com uma infecçãozinha nos olhos também, a ver se alguém te cura, não é? Olha a barriguinha. A Lagoa Azul, é grande, e a Lagoa Verde, não é que seja pequena, simplesmente é um bocado mais pequena, não sei. Gostava a ver muito bem por causa da novo aérea, a Lagoa já gostava muito bem a ver. Portanto, fomos à vista do rei, não se vê nada tão no verdes como não, mas viemos ao Mount Palace. Esta vista é something else. Eu já tinha estado aqui antes, não especificamente neste quarto, não é? Mas tinha estado assim numa vista destas. Estava também no Voeiro, quando eu estive cá há 8 anos, mas acho que desta vez ainda se vê melhor. Temos as 7 cidades, portanto, Lagoa Verde e Lagoa Azul, ou que vir-se-versa, nunca sei. É muito lindo. Este hotel é, pronto, é mesmo uma pena não terem voltado a pegar nisto, mas pronto. Agora se calhar isto é mais atrativo assim, do que de outra forma, mas bem. O que é isto chama? Já não nos lembramos. Mas vamos pôr o sítio, aqui em baixo. Vamos tomar uma banha no Cali, e ali, só perceberam que a Azul deste mar é, é tipo, uma exílio. Azul. Azul, 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 Azul. Ok, vemos também aqui, agora estou a gravar com a porta, quando estou a trazer a câmera para aqui para baixo, a porta da Ferreria. Eu nisto já não entendi. Entrei, não sei se vocês me ouviram, eu não entendi. Eu nisto já não entrei, embora o BF disse que esta é bem mais quentinha do que a outra dos caneiros onde tivemos. É bem giro, dão. Ali aquela piscina natural, era mais quentinha, com o mar contínuo de um azul perfeito, que a minha câmera nem sequer está a fazer justiça, parece cinzante que não. O único problema ali é que tem muita corrente, as outras entram mesmo para dentro, tem cordas e tem que se agarrar às cordas. O resto é tipo, lindo. Só uma questão, se vierem a ponta da Ferreria de carro, subir e descer isto, eu acho que é de ser a mais assustadora, de todo o sempre. Se não estamos a perceber a altura disto, eu já vou tentar mostrar. Isto é uma rua, assim, uma rua, eu nem sei dessa parte de considerar uma rua, mas tem uma rua aberta, mas ainda nem subimos metade. É a ressustadora que tive isto, e isto para uma pessoa como eu, que tenho vertigens, é tipo, nem posso ser ela para baixo. Estão todos a tentar mostrar, mas eu estou aqui, a morrer completamente. de nervos. You guys, isto ainda vai mexer tipo a meio. Ai, o meu cabelo está tão estranho, esta parte aqui da frente, parece um gancho a apontar com a minha cara. Fomos jantar, tentámos ir a um restaurante chamado Atasca, que toda a gente nos recomendou, mas literalmente a fila de espera tinha sido para aí duas horas, ou qualquer coisa do género, porque tinha mais de 20 pessoas à porta. Não estou mesmo a exagerar. Acabámos para um jantarão de restaurante, e agora, à saída do restaurante, encontrámos um género de uma lojinha com cenas, tipo souvenires, cenas típicas daqui, e eu não vos contei, mas nós hoje quando fomos à plantação dos ananáses à Arruda, aquilo tem lá, para quem não conhece, aquilo tem lá tipo um cafezinho, e uma lojinha com cenas típicas de ananás, e nós, eles estavam a oferecer, eu lembro-me da outra vez que cá estive, há 8 anos atrás, eles estavam a oferecer tipo, uns biscoitinhos, ou umas queijarinhas, eu não sei, eram uns bolinhos que acho que é de ananás, que eu lembro-me perfeitamente de serem sido ótimos, e até disse ao BF, bora ali, porque eles tipo, da outra vez estavam a oferecer uma ceninha de ananás, para provar, e hoje eles tinham tipo, mini calicinhos com licor de ananás, que nós, amámos. Então comprámos um licorzinho de ananás, pá, imaginem, é que nós nem somos pessoas, nós não bemos álcool, quando eu digo que nós não bemos álcool, é tipo, nós nem um copo de vinho que bebemos. Conclusão da história, comprámos uma garrafinha de 200 ml de licor de ananás, e estamos aqui deliciados, deliciados com isto, portanto é assim, mesmo que vocês não gostem, BF, quer chegar no licor de ananás? Se quiserem provar um digestivozinho, típico dos Açores, é bom, pronto, é que não sabe bem a ananás, é tipo um, a ti não sabe tipo a moscatelzinho, com sabor a fruta, é tipo isso, é bem bom, anyways, isto tudo para dizer que estamos para o hotel, já jantámos, comemos bem, passámos debaixo daquele arco, no centro da cidade, e pronto, e é isto, foi um bom dia, estamos cansados, agora só quero ir ler um bocadinho da Acotar, estou viciada, estou viciada, e é isto, see you tomorrow! Poça da Dona Beija, possivelmente, o sítio mais maravilhosos dos Açores, as águas têm 39 graus, ok? É amazing! Mesmo com este tempo, parece uma bosta, está calor, e mesmo que não tivesse, sinceramente, até está a saber bem, tipo o ventinho, porque as águas estão muito a quentes, pá, é lindo, o cheiro e o enxofre é um bocado intenso, mas mega worth it, são 8€, acho que não vos disse, 8€ por pessoa, podem cá estar uma hora e meia, neste momento estão quatro piscinas naturais abertas, mas tem aquela, aquela, tem também esta, que tem cascata, eles aconselham a não meterem a cabeça debaixo da cascata, embora há pessoas que metem, claro, e aquela ali do fundo, eu não sei se há mais, mas pronto, no momento estão estas quatro disponíveis, isto é lindo, tipo lindo! Arashema Bumble Forest, ou Terra Nostra? Podia ser qualquer um dos dois, mas é nosso, é português, it's beautiful! É desta, quando estive cá há 8 anos, não entrei nisto, pá, mas hoje, hoje está bom terra, está fixo, não parece, mas está, está quentinho, portanto, já vimos o parque Terra Nostra, já tínhamos uma grande caminhada, eu não me lembro onde é que está, o lago com os patinhos, mas pronto, havia um laguinho com patinhos há uns anos, há 8 anos atrás, não sei onde é que isto está, mas anyways, olha só lá abrir, tão bonito, é agora, we go in! Está quente, está bom! Portugaisump. o que o que está falando? É, o que está batando? É, o que está batando? É, o que é que está batando? Vocês, vocês, vamos ver, vamos ter calma, estou apaixonada com estas velas, como é que eu tenho visto? Vocês sabem onde que se conseguem encontrar isto? Licencios de Portugal, é a marca, 15 euros, ok, não são tão grandes como o Batmario mas se não estão percebendo, já chega toda, mas esta figa e groselha é perfeita, 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 só que isto é enorme, eu não sei até que eles estão, 180g, eles não deixam entrar com uma mochilinha, quer dizer, está para as vezes que estão a ser trancada, não sei? A questão não é a etapa, é a questão é entrar, em princípio deve dar. Raio X, pois é, mas também é o que fazer de figa, na verdade, é as pessoas que não têm diferenças, nós temos que encontrar esta massa, isso is amazing, estamos na Correiana, agora vamos tentar comprar chá. Vamos fazer um volto de chás muito rápido, com a vista ali, chás lá atrás, nós já podemos a verde, mas ainda vamos provar o preto. Para, qual é que achas que é o primeiro que eu tenho na mão? Verde? Bora. Verde. Não, orange, isto é tipo bergamota com preto, já estou a ver, preto, pera, 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 pera que a gente já está. Preto, vamos enfrentar as pessoas, verde, portanto destes foi uma bocada, ok? E depois, ainda comprámos, o especial, este a senhora estava a dizer que era incrível, que é chá verde com hortelã pimenta, portanto, yeah, o clássico, este consegue-se comprar, nos pão caros, mas bem, vamos levar de prenda. E o outro é algo que tu nunca contaste às pessoas. Ah, nós sempre vamos a um sítio, compramos um postalzinho, escrevemos tipo cenas, chaves da viagem que aconteceram, que é para não nos esquecermos e pomos num álbum, portanto, já temos o nosso postalzinho de doceiros. Só para dizer que nós tentámos virar a Lagoa do Fogo, apanhámos uns senhores ingleses e perguntaram, ah, o que é que é a Lagoa do Fogo? E eles dizem, ah, é mais foggy, foggy lagune. Foggy lagune. Não se vê nada, you guys, tivemos muitas horas. Por acaso, a primeira vez que cá estive, embora fosse fevereiro barra março, já não sei, acho que era fim de fevereiro, estava muito melhor, conseguia-se ver. Neste momento é tipo, esqueçam, não se vê nada. Eu saí do carro e senti que tipo ia resvalar para dentro de uma nuvem. Well, maybe next time. Agora vamos ver se o salto do cabrito está um bocadinho melhor. Mas como é um bocadinho mais para baixo, pode ser que esteja melhor. Bom dia! Estamos no terceiro, hoje é o terceiro ou é? Hoje é o terceiro dia? Terceiro dia de vlog. Não sabemos muito bem o que é que vamos fazer hoje. Nós ontem, eu não vos gravei muito, mas nós basicamente tivemos o dia inteiro tipo em Lagoas. Fomos à Poça de Dona na Beija, que foi amazing. Depois fomos ao Parque Terra Nostra, que também foi bem amazing. Tivemos bastante tempo na água ferrujenta, que estragou os nossos fatos de banho. Eu já vos vou mostrar. Eu acho que isto não tem salvação da rainha o ex. Demos uma grande volta no Parque Terra Nostra. Tentámos ver a Lagoa do Fogo. Eu tive muita sorte há muitos anos atrás que consegui ver. Mas esqueçam, ontem nós fomos lá e era tipo filme de terror. Filme de terror autêntico. E é isto. O que é que nós fizemos mais, BF? Nada, não é? Fomos jantar. Parque Terra Nostra. Parque Terra Nostra, já disse. Vamos mostrar como é que estão os nossos fatos de banho. Eu juro que estou naquela do se leve isto para Lisboa ou não. Leve. Leve, mas eu não sei se tem salvação. Reparem. A minha cueca de fatos de banho era branca e verde. Branca e verde. Não, vocês não estão a perceber. Isto era branco. Isto era branco. O meu fatos de banho, a parte de cima, era verde só. Está enrugado, manchado. Está tipo péssimo. Eu não sei. Eu vou por isto na máquina quando chegar a casa. Mas não tenho muita esperança para isto. Enfim, não sei se deu para verem o tempo. Até nem parece muito mal, mas tem estado a chover a manhã inteira. Está assim. Tem estado a chover a manhã inteira e as previsões são de chuva e céu nublado até às 18h. Agora o nosso voo é às 19h45. Portanto, é assim... Não sei. Não nos vai servir muito, não é? Vamos tentar. Eu acho que já não vai dar para ir... Ah, nós tentámos ir à Caldeira Velha ontem, mas estava completamente lotado. Estava cheio. Havia para hoje, mas só havia tipo mais perto da hora de almoço. E é tipo a hora do nosso check-out. Então ficarmos naquela. Acho que a Caldeira Velha vai ter que ficar para outra altura. O que nós vamos tentar fazer agora, sinceramente, tendo em consideração o tempo que se avizinha é... Acho que vamos à Praia de Santa Bárbara tirar umas fotos porque a praia é muito bonita. Só tirar umas fotos. Acho que, tipo, ninguém está a pensar em ir à água. Se calhar vamos à tal Caloura, mas para ver só e tirar umas fotos e vamos pelo caminho passar na Lagoa do Fogo a ver se vemos alguma coisa. Embora ela está... Eu acho que o tempo hoje está muito pior do que ontem. Eles preveem que hoje é o pior dia em termos de tempo. Portanto, não sei se nós vamos ver a Lagoa do Fogo anyways, mas vamos tentar. Porque eu acho que a Praia de Santa Bárbara... Imagina, é tipo a Norte e a não sei o que é da Caloura. Que eu não me lembro o que é que é. Só estou a dizer isto porque eu não lembro do nome. É a Sul. E acho que no meio, tipo entre uma e outra, está a Lagoa do Fogo. Então se calhar fazemos uma, a Lagoa do Fogo e a outra. Para ver se vemos alguma coisa. E também porque... Sei lá, o resto ficou mais ou menos. Ficou-nos a faltar um trilho, que era... Um trilho que era ao pé da Lagoa do Canário. Que eu também fiz há uns anos e achei muito giro. Mas estava tipo filme de terror também. Foi logo no primeiro dia. Foi há dois dias atrás. E estava tipo... Não se via um palmo para a frente. Estávamos tipo... Parecia que estávamos no meio de uma nuvem. Tipo as nuvens a passar assim com imenso vento. E estava branco, 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 branco. Não se via nada. E pá... Eu achei que... Eu conheço trilho. E achei que não fazia sentido fazermos esse trilho sem ver um palmo à frente. Porque literalmente... A cena do trilho é ver-se as montanhas. E não se via um palmo. Tivemos um bocado de azar. É o primeiro mês que cá vim. Tipo em fevereiro. Apanhei melhor tempo em termos de visibilidade. Óbvio que estava muito mais frio, não é? Hoje está quente. Nesta semana tem estado quente. Mas em termos de visibilidade. Apanhei muito melhor tempo do que agora em outubro. Pronto. Tivemos mesmo um bocado de azar. Lato positivo. Temos que voltar. Portanto... Já. Acho que vamos fazer um check-out. E vamos encaminhar-nos para essas praias. E vamos tentar ver a Lagoa do Fogo. One more time. Eu não sei muito mais o que é que temos que mostrar hoje. porque lá está. Acho que o tempo impossibilita um bocadinho de fazer os planos todos que nós tínhamos. Mas anyways. Até já. Fomos a Rap de Peixe só de passagem para virmos aqui à Ribeiro Oriente. Viemos ver a praia. Não viemos fazer praia, ok? Porque não sei se conseguem perceber. Mas o tempo continua aquela bostinha que eu vos disse hoje de manhã. Mas pronto. Eu lembro-me de vir a esta praia e tipo ter uma área preta pouco característica. Ou pelo menos nós não estamos muito habituados a tal. E então viemos dar uma voltinha. Está meio a esfiscar. Mas... Overall it's good. Todas as oportunidades de ver este mar azul a gente aceita bastante. Yeah. Queremos ver a Lagoa do Fogo pela segunda vez. O que que acham? Acho que fomos tão bem suicídios da primeira como da segunda. É isto. Agora vamos para a Caloura. Mas também não temos muito mais para vir. O que é igual é todo lado. Fomos bem na Lagoa do Fogo. Não é na Santa Bárbara que apanhámos uma ganda molha. Mas aqui na Caloura está sol. Esta é uma piscina tipo natural. Claro que não está ninguém porque não está tipo um tempo é agradável. Mas está solinho. Ah, está fixe. Aqui está um bocado porca a água. Mas ali é muito bonito. Portanto vamos ali ver. Este bar em frente à praia. Muita gente nos recomendou que se come muito bem. E os preços não são nada mau. O mar está mesmo tipo wild. Very wild. Vou-vos mostrar a piscina só para perceberem. Tipo, eu acho que pronto. Não está mesmo agradável para isto hoje. Mas eu acho que isto com o mar calminho fica top. Olhem lá. O mar tipo já dentro da piscina. Está um bocado wild. E pronto. E o bar ali. Onde supostamente se come muito bem. Isto é muito cheiro. É muito cheiro. Estou muito cheiro de água. Se está ruim습ando o mar, não vai ficar mais. E aí. Tenta, olha. É muito cheiro de água. É muito cheiro de água. É muito cheiro de água. Estou muito cheiro de água. Legenda muito corretora. Está muito cheiro de água. Ela está imaginando que está muito forte. Ela está amizade. A minha piscina muito se está amizade. Olha, olha, olha a queijada do BF a desaparecer. Ele é pequenino, vocês não estão a perceber, mas ele é bebezinho. E me há bebê. Estes comem queijadas o dia inteiro. Peguei nele na boa, pulou no meu colo, ele fez um pãozinho no meu colo e ainda fez um ronron. Depois que lá chegaram as queijadas ele já não queria saber de mim para nada, claro. Prioridades. Mas só para verem que ele é pequenino, tipo, olhei a minha mão. É pequenino. Mas é muito pequenino. Agora expliquei-me, eu tenho um bebê a fazer um pão na minha camisola da Taylor Swift. Deve fazer um pão. Oh bebê. Ai, eu levava-o para casa. Eu levava-o na boca da Ginny facilmente. Oh bebê. Oh meu Deus. Oh meu Deus. E agora como é que eu saio daqui com este bebê a fazer pão na minha camisola? Expliquei-me como é que eu vou embora. Eu já chorei, baberranho. Como é que eu deixo este bebê aqui? Até já lhe deu o nome, é a Baby Pinha. Porque estamos na cena dos ananáses. Pinha coladas. Ela é a Baby Pinha. Pronto, ela agora está a dormir na minha camisola. Já ronron, já fez pão, já tudo em nós. Já nos lambeu. Pronto, e agora está a dormir na nossa camisola. Eu estou destroçada, eu não sei o que fazer. A senhora diz que os alimentam aqui, mas que eles não são de ninguém propriamente. Como é que este bebê, como é que ninguém levou este bebê? Ainda não sei, vou ficar aqui para sempre com a Baby Pinha. E chegámos então ao fim do nosso vlog, só para vos dar um contexto. Porque este vlog acaba assim um bocado, tipo, do nada. O vlog acabou do nada porque eu literalmente até ir para o aeroporto tive tipo duas horas com a Baby Pinha e fiquei globalmente destroçada e passei o resto da noite e do dia a chorar. Porque queria ter trazido a Baby Pinha comigo para casa. Digo-vos que se não estivesse numa ilha e tivesse que apanhar o avião nesse dia e até estava disposta a arriscar a Ginny passar-se comigo porque a Ginny lida muito mal com outros animais e quem me conhece sabe que eu já tentei ter outro gato e é toda uma situação. A Ginny é mesmo daqueles animais que não querem outros animais, ok? Mas a Baby Pinha, pá, deixou-me fazer tudo e ela, tipo, adotou-me mesmo. Estava, tipo, ela se dava festinhas de toda a gente, obviamente era querida para toda a gente porque ela claramente recebe festinhas de estranhos todos o dia. Mas ela, tipo, estava mesmo, pronto, estava tipo... Queria-me a mim e eu queria a ela. Foi horrível. Portanto, olhem, saí dali quando ela saiu do meu colo porque a mãe ou o pai dela vieram buscar-la, basicamente. Ela teve duas horas connosco a fazer pãozinho, ronron. Deixou-me ver, tipo, entretanto percebi que era uma menina. Deixou-me ver tudo, esteve no meu colo, tudo. Depois, entretanto, apareceu um gato um bocadinho maior. Gato ou gata, não sei. Muito parecida a ela e ela, tipo, foi atrás. E só nessa altura que eu fui capaz de ir embora. Depois já tive falado com as senhoras da quinta. Ela está numa quinta. Não é de ninguém, especificamente, mas eles são, pronto, bem tratados. Têm comida e casotas e tudo. E recebem miminhos e cenas de pessoas todos os dias. Mas, pronto, foi, por acaso, foi muito doloroso. E eu nunca tive, assim, uma conexão com nenhum outro gato. Pá, sinceramente, obviamente a Ginny, mas, pronto. Foi por isso que o vlog acabou um bocado de repente. Foi eu a ponderar todas as minhas hipóteses. Até falei com as minhas amigas de género, tipo, eu vou cometer uma loucura, eu vou levá-la, mas... I didn't do it. I didn't do it. Se fosse, tipo, no continente, se fosse aqui, eu pudesse meter lá no carro que tinha trazido e, olha, lá que se via coisinhas. Mas, pronto, é isto. Foi este o fim do vlog. Espero que tenham gostado. Quem não conhece os Açores, pá, vão ver os Açores. Vão ver a Madeira. São ilhas nossas. São Portugal puro e o mais belo que Portugal tem. E, pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e clicar no canal. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.